29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Salve rapaziada, Balcão de FM-001 iniciando aí mais um vídeo para o canal, esse aí vai ser mais um vídeo aí que vamos estar fazendo na patinete, galera. Galera, eu queria estar lembrando vocês aí, todos os inscritos do canal, que quiser ter uma oportunidade de estar ganhando um caminhãozinho, que é o nosso Kiazinho HR, câmera fria, HR não, né, Kiazinho, barro câmera fria, todo forradinho por dentro igual a patinete, molejinho reforçado, tanque de alumínio, sonzeira, faróis de LED, barra limpa, caminhãozinho em todo ponto para você estar trabalhando aí, coisa boa, coisa nossa aí, né, ou está ganhando aí um Honda Civic, que é um carrão de luxo, todo um banco de couro, DVD, sonzeira, roda 020, faróis de LED legalizado, pronto para o seu rolé, para levar as meninas, né, galera. Só garantir seu número na rifa aí, no link aqui na descrição do vídeo. Então, galerinha aqui, curte aí o nosso trabalho aí, quiser estar adquirindo um número aí, vai ser entregue, igual eu mesmo vou estar entregando pessoalmente, igual a gente entregou a Saveiro lá em Petrolina, para o nosso amigo lá, Matheus. Falou, garota, então dá sequência no vídeo aí, se ainda não garantiu o seu número, corre lá, não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, deixa seu comentário aí, tá bom jogo. Aí, galerinha do canal, ó, a porguinha aí, ó. O patinete fica mais alto que a gabina dela, meu, e aí, isso aqui, aí. Tu é doido, quer levar ela para casa? Ó, que a rifa ainda está valendo, hein. Está em Quindialumina, os pneus estão, pneus tudo zero, ó. Molejão reforçado, baú, câmera fria, sonzeira. Sonzeira para o chofer. Vou mostrar, vou mostrar, pera aí. Todo forrado. E aí, ó. E aí, vou modificar também aqui, ó. Tem um alto-falante aqui, galera, que vocês não estão entendendo, não. Ele só não tem tamanho, ó. Mas quem bate gostosinho é ele. Aí, ó. Quanto com o meu abastecimento? Não, tudo deu R$ 800,00. Até louco. Vou levar para você em qualquer lugar do Brasil. Então, para você que é inscrito no canal aí, que adquira seu nome. Posso baú lá. Mostrei, ó. Câmera fria. Câmera fria, meu, velho. Ó. Tem que botar as garrafas aqui dentro, que senão não cabe nem eu, nem o boneco. Batinetinha. Se liga. Eita, carro doido. Falou, rapaziada. Tá isso aí. Agora você vai de conta que você está... Digo mais, digo mais. Meu carro está lá trincando. Meu carro está lá trincando. E o carro dele, ó. E é ele que é o chauffé do carro. Eu ia dar uma coronhada na cabeça dele. Um cara chato. Uh, quebrou de novo. Olha aí, olha aí, cara bonito. Vai para cá. Isso. Hã? Pensa no moreno, hein, bonitinho. Só aqui. Deixa eu pegar ela agora, não. Eu não vou estrupar, viu? Olha aí. Pega o desse prêmio, hein. O quê? Isso é carro. Ah, bonitinho esse. Gostou? O Gustavinho mexeu naquele parol ali, gente. Ele encheu ele d'água, parecendo um aquário. Tudo que é de ruim, tá em mim, moço. Ó, ó, ó. Passa assim, você vê. Hã? Olha aqui para você ver, senhor. Ontem ele ficou o dia inteiro lá zapiando no telefone e no lavou aqui, ó. Aí para você ver. Ele lava no banco e pegando uma liga. Aí, ó, para você ver. Cortar a água daqui, barracão. O carro está brincando lá, ó. Beleza. Vai ver quando ele fala assim, ó. Boca, me dá aí o trem aí, ó. Aqui, ó. Você vai ver então essa semana. Você vai ver quem vai desfrutar, né? Vai dois, vai por isso, com a rua aqui, ó. Beleza? Eu deixei ele sozinho, senhor. Eu na minha atuadinha, vou falar que nem o cowboy na minha atuadinha. Então, anda igual o cowboy para nós ver. E aí, os meninos? Bom, vocês não importam não que eu vou de linha na carreirinha, viu? Vou de boinha só no meu totinho, ó, viu? Vou na minha atuadinha. Aí depois chega só com notinha. Ela arranca de boinha e depois chega só com notinha. Ali é só para morar, senhor. É mesmo, traz só notinha. Mudou o seu giló. Eu falo só a verdade. Mudou o seu giló. Vocês ainda colocam as molas aí. Vai ficar trincando, magão. Esperando o lameirão novo. Vai vindo a do Jones lameira. Uai, credo! Ganhou outro carro! Ai, credo, velho! Ô, isso aqui está parecendo uma garagem, senhor. Eu tomo, velho. Olha lá. Olha para vocês verem. Trincando, magrão. Trincando, magrão. Ó. Tá mutindo. Tá mutindo. Tá mutindo. Tu é doido. Bora se jogar né Quando deu ruim Deu ruim, mas deu ruim de verdade É rapaziada Mais uma vez somos detentes Detentes Tava agarrado e fazendo entrega Quatro pessoas aqui, levou nosso amigo Teju preso E levamos nós aqui escoltados Eu esquecendo a velocidade E as no fundo Soltando o fremotor na orelha dele É, tava sendo escoltado aí pela polícia federal Pra fazer o que? É a vida Se tá certo, nós tá errado É o preço que nós paga né Bate o bate Bate o bate A mal que vem pelo bem Mais uma vez Estão no fundo aí Depois eu mostro pra vocês aí É, né Deu prazer Bora ali com o bate É, ladrão não pega de jeito nenhum Fala rapaziada Chegamos em Paço de Minas Primeira vez que eu tô amarrado de cinto Vai pra vocês verem E o cinto nem pega em mim Recorreu o Rodrigo Chama o William Chama a rapaziada Vou detento Fundo baixo, fundo alto E essa noite cê não dorma Só jogar a benção nele aqui hoje Eita desviar Tava cheio de plano né Dar um grau amanhã massinha Mas ia polir esse pau agora Aí ia dar o dia de chucha pra ele Entendeu? Certeza Será que nós não paramos aqui pra tirar os três Não, espera Quando a gente tiver lá dentro Nós tira Se tiver lá dentro Pede isso pra tirar Senão cê já sabe né Olha o chucha com nós ali Do canal TG Club Ô Sorbão Outra vez aqui Primeira vez que eu venho em casa Vídeo pro canal E aí cara Manda um salve aí Pode ser Ô mais uma vez meu filho Mais uma vez Vamos preso Isso aqui é meu pendrive viu galera Botar aqui meu pendrive do Zezé né Era a única coisa Fala chefe Já precisava medir a suspensão Olha aí agora coloca ele ali Naquele lugar reto ali Ah beleza Meu pendrive tá aqui no lugar Quer que eu ia lá viado pra você? Não precisa não Segura ele aí que não passa e rir Pode ir Pode ir Daqui a pouco a gente voltaremos Mesmo lugar meu velho Mesmo lugar Lugar de sempre Eita desgrava Fala rapaziada Estamos aqui de volta Infelizmente né Você sabe que a gente anda errado Estamos sujeitos a isso né Os policiais foram super de boa Fuzendo serviço deles e tal Vai ter que abaixar o carro Vai ter que abaixar o carro Infelizmente nós anda errado né Aí vai ter que abaixar o fundo do carro Tirar algumas coisas E aí vai ter que abaixar o carro E aí vai ter que abaixar o carro E aí vai ter que abaixar o carro Essa noite eu sei que você não vai dormir Que seu pensamento vai ficar só aqui Sou eu te conheço Você já vai calçar a cabeça E depois Eu já tô vendo essa carinha daqui Olha o tio Lá em casa já tem onde dá trabalho Olha a carinha dele Eu achei mais que o policial foi super de boa Infelizmente nós sabemos que nós andamos errado Nós gosta Mas fazer o que né Trocou ideia Explicou porque que a gente tá sendo Pelo menos dessa vez né Henrique Samões sempre falou Timarquinho sempre avisou Meu filho Para de andar errado Essa vida de playboy não é fácil Té Timarquinho Pra quem não conhece o Henrique Ele tá forçando pra não chorar Eu conheço meu menino Eu conheço Eu sei senhor É ruim senhor Mas fazer o que Tá cheio de bichinho esses dias É né safado Aquele também é O que as policias pegarem Deu ruim dessa vez Certo Então ficou assim galerinha Amanhã ou mais tarde a gente volta com mais novidades Felizmente é isso Viu Então deixa seu like Compartilha com os amigos Deu ruim Fomos presos Fomos presos de novo Nós veio ali brincando e tal Mas realmente é ruim Mas fazer o que né Vai acabar a bateria viado Pode desligar Fala aí rapaziada Bora repetir aquela cena Toda de novo né Infelizmente Tava vendo aqui Há dois anos atrás Quando eu fui preso Eu tava mais armadinho Eu tava menos acabado Ainda mais ontem Depois de um dia cheio de entrega Debaixo do sol O cara toda vermelha Cheio de espinha Era mais bonitinho No vídeo de dois anos atrás Aí tá valendo Desculpa brincadeira aí galerinha Tem que Tentar fazer algumas gracinhas Pra ver se sai algum sorriso do rosto né Rapaziada é o seguinte Então infelizmente Prenderam a patinete né Como vocês sabem Da outra vez Os guarda impôs Só abaixar o caminhão Tirar a descarga E as capinhas de porca E virar as lanteras traseiras Que eu boto pra piscar o LED Na seta E não pode Esse pedido Pra botar piscar O laranjado Agora dessa vez Agora meus amigos Meus deperaram ela todinha Vai ter que voltar ela Toda original Pra vocês terem noção galera Até que a letra TR Bocão Que vai na frente Ali em cima do quebra-sol Elas querem que eu tiro Tudo Corujinho Capinha de porca Pra mim As minhas não eram proibidas Porque elas não eram as pontudas Da outra vez que pegou Estava pontuda Eles querem que tira Tudo Foguinho Virar a lanterna de novo A lanterna tem que ir Mas que é que tira tudo 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 O patinete tem que sair Original Aí até desanima né galera Ter um patinete Todo original É uma coisa que A gente não espera ver Infelizmente A gente tá errado Agora saiu do meu nome O nome dos policiais Não sei se vocês vão ver esse vídeo Não vão Depois eu descobri Todinha minha vida Acho que algum deles Já me segue Sabe que o caminhão Não é um caminhão Muito de trabalho Mais Ele trabalha Mas não é muito de trabalho Mais É um caminhão Mais pro meu hobby E Me trataram super bem Falou que sabe Que eu sou um cara Trabalhador Empresário Corro atrás Das minhas coisas Vou pra luta Então eu fui um cara Super bem tratado Até o último momento Do início Até o último momento Não tem nada Reclamado dos policiais Queria parabenizar eles aí Pelo tratamento deles Porque tem muitos policiais Gente Que Pelo poder deles Eles querem subir Em cima das pessoas Não tô julgando Nem nada Mas Infelizmente Não tô falando Só de PRF Ou de polícia Rodoviária Ou polícia De dentro da cidade Tem policial Que só de Tá com a arma Na gibeira Ou até Não tá fardado No dia O psicológico dele Acha que ele pode Mandar na pessoa Fazer o que ele quer E às vezes Nem sempre eles estão certo Mas eles acham Que ter esse poder Pode subir em cima Das pessoas E os policial Que me pararam ontem Dá pra você ver Que é esse cara De família mesmo Que Viu A minha situação E infelizmente Eu falei pra eles Que eu faço Porque eu gosto E tem muita gente aí Queria agradecer muito Pessoal aí Seguidor do Instagram Igual tô soltando Um vídeo aqui agora Ainda vou ler O comentário desse vídeo Que me manda Cada texto O pessoal me manda Vídeo até chorando Galera Que realmente gosta De paixão mesmo Então eu queria Tô agradecendo Esses aí Alguns falam mal Galera E Igual passei ali ontem Na hora que a polícia Tava me escoltando Eu vi uns caras Apontando o dedo E rindo Galera Assim Todo mal que você quer Pra uma pessoa Eu não desejo isso Nem pro meu pior inimigo Mas todo mal Que você deseja Pra uma pessoa Ou rir da cara da pessoa Esse mal Corre atrás de você Depois Se transforma pra você Então não deseje mal Pras pessoas Porque isso pode vir Porque O dono do tempo Que tá lá em cima Vê isso aí Entendeu E isso aí Se transforma Um mal pra você depois Alguma coisa Sempre Alguma coisa Que pode acontecer Ou Com você Te deu um prejuízo Também Ou Acontece alguma coisa Pra você Num futuro Uma doença Um trem Não tô desejando mal Pra ninguém Mas assim Eu acho que A pessoa não Tem que desejar mal Pras pessoas Nem rir Das coisas ruins Que estão acontecendo Com as pessoas Porque esse mal Se torna contra a gente Depois E infelizmente Aconteceu isso comigo Tô bastante triste Faz parte É o preço Que eu pago Por andar Do jeito Que eu gosto Né E infelizmente Brasil Do jeito Que tá hoje A crise Tá chegando Óleo do preço Que tá Dono de caminhão Não tá dando conta De pagar o caminhão Nem as minhas carretas Pra vocês terem noção Não tô conseguindo Pagar as despesas Delas Com O preço Que o óleo Tá Pedágio Oficina Pneu Então tem que tirar Do bolso Pra tá mantendo elas Eu já não sabe Como é que vai ser A crise agora O ano que vem Mas estamos correndo Atrás aí Porque a gente gosta Porque se não fosse Porque eu gosto Eu ia aproveitar O preço que o caminhão Tá agora E ia vender isso tudo E fazer um investimento Noutro lugar Mas eu ainda acho Que eu vou tentar Até o último momento Porque isso aqui É minha paixão É uma coisa que Eu amo Como se diz o Menino Da gata preta Lá ó Gosto mais que a mulher Cê é doido Galera Então fazendo as brincadeiras Só pra ver se dá uma animada Agradecer a todo mundo aí Então Que tem me apoiado É uma coisa que Infelizmente Dói muito no coração Mas já estamos aqui Agarrados resolvendo Rodrigo Moleiro aí Mais uma vez Vem cá pra Tá ajudando nós O O William Augustavinho Também tá vindo A gente vai depenar Toda a patinete aí Vou estar mostrando pra vocês Nos próximos vídeos E Desculpa aí Se eu não falei alguma coisa Que não foi legal No vídeo alguma coisa Não tô sabendo Nem o que eu falo galera Eu tô assim Realmente Em estado de choque Tanto que eu ia até terminar Esse vídeo ontem Na minha casa Mas não consegui Então é isso aí Cheguei no pátio Aqui agora Já vou tá iniciar Outro vídeo Mostrando direitinho Tudo que vai ser feito Pra vocês aí E Bora correr atrás Né galera Que Tem que correr atrás Agora Vou pagar essas Mutalhadas aí E pátio E moleiro E eletricista E William E galera Tudo aí Mas infelizmente Eu não tinha nada E tudo que eu tenho hoje Foi correndo atrás Dos meus objetivos E mais uma vez aí Que Vou correr atrás Dos meus objetivos E vamos ver O que a gente vai tá fazendo aí Falou rapaziada Agradeço Se dê pelo carinho Deixe seu comentário Curte Compartilha com os amigos aí E pra quem não é inscrito no canal Já se inscreve agora Que é muito importante pra gente aí Falou Turmada Tamo junto aí Papai do céu Posso abençoar A cada um Que tem assistido o vídeo Até o final Tanto das pessoas Que gostam de mim Quanto essas pessoas Que não gostam É Tem esse pedacinho Do vídeo aí Que eu falo aí Pra vocês aí Como objetivo Não deseje mal Para as pessoas Que esse mal Possa se tornar Contra você Tamo junto aí Pessoal Papai do céu Posso abençoar A cada um Até o próximo vídeo Tchau Tchau